E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar mais fotolivros de viagem com vocês Dessa vez são os fotolivros da viagem que eu fiz para a Europa em 2020 Minha primeira e única viagem para a Europa até hoje Eles vêm como um complemento às dicas de viagem para essas cidades que eu visitei Que foram Paris, Amsterdã e Berlim Que eu tô colocando lá no meu Instagram Então se você não me acompanha nas minhas redes sociais Sugiro que você vá lá procurar também essas dicas Tem várias fotos avulsas legais por lá Que vêm acompanhadas de dicas riquíssimas para quem vai viajar para a Europa pela primeira vez Sobre os fotolivros, como eu não queria deixar nenhuma foto especial de fora E foram várias cidades que eu visitei Foi uma viagem de 17, 18 dias mais ou menos Eu fiz vários fotolivros Então são quatro fotolivros no total Recheados de fotos muito legais dessas três cidades Capital da França, capital da Holanda e capital da Alemanha Então eu espero muito que vocês gostem de acompanhar essa viagem aqui comigo Através das fotos e quando eu for passando os fotolivros eu vou dando várias dicas Falando sobre os momentos da viagem também Espero que vocês gostem Antes de eu começar a mostrar os fotolivros Só peço que se você chegou aqui no canal agora não deixe de se inscrever Deixa o seu like aqui pra mim se você gostar de vídeos assim com fotografias, viagens, fotolivros Assina o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal E eu vou deixar linkado aqui nos cards também a playlist com os outros fotolivros de viagem Que eu já dividi aqui com vocês Já tem alguns vídeos gravados e certamente vão surgir mais no futuro Então fiquem ligadinhos no link que vai aparecer nos cards aqui Bom gente, vamos começar pelo fotolivro número 1 É lógico, aqui são só fotos dos nossos primeiros dias em Paris Então destaquei aqui uma foto na Disneyland Paris Aqui no Museu do Orsay e aqui no Arco do Triunfo Vamos ver aqui estes dias O primeiro dia eu destaquei aqui que foi só viajando Só tem essa foto registrada no aeroporto Que a gente saiu no domingo e só chegou lá na segunda-feira Aqui quando a gente chegou nós fomos fazer check-in no nosso hotel Essas coisas, na verdade no Airbnb que a gente ficou E depois a gente foi fazer um passeio ali pela Rue de Rivoli E aqui é com o Hotel de Ville Que é onde funciona a prefeitura de Paris Se eu não me engano Depois aqui estas fotos são na mesma praça Ali onde fica o Hotel de Ville E tem um carrossel nessa praça também Então todas estas fotos são lá Foi nosso primeiro contato, nosso primeiro passeio lá em Paris Depois nós fomos jantar lá no Hard Rock Café Paris Aqui tem uma foto dele do lado de fora A gente adora conhecer diferentes Hard Rocks, né? Então não podíamos perder a oportunidade Fomos lá, foram os pratos que a gente pediu Eu comi o hambúrguer, Daniel comeu a costela E eu lá no Hard Rock Café morrendo de frio Depois no outro dia a gente foi realmente começar os nossos passeios Então aqui foi a gente vendo a torre pela primeira vez Porque quando a gente saiu do metrô a torre estava lá A gente teve aquele momento de epifania Tipo estou em Paris, né? Tiramos umas fotos E aí fomos andando até lá no Museu Dorsal Que é essa ponte que dá para o museu Aqui, a minha primeira foto com a torre Depois nós fomos lá no Museu Rodin Então aqui são algumas fotos do museu Esse museu tem várias esculturas que ficam no jardim Do lado de fora do museu E tem outras esculturas que ficam na parte de dentro A parte mais legal é a do jardim mesmo Por isso tiramos mais fotos do lado de fora Aqui com o Pensador Que é a escultura mais famosa de Rodin Olha como é lindo esse jardim, gente Nós fomos no inverno, em março Então por isso que as árvores estavam peladinhas A paisagem é diferente Não é tão florida, mas ainda assim é linda Aqui também no jardim E aqui já umas fotos da parte interna do museu Tá vendo? Mas a parte mais legal dele é a parte externa mesmo Depois nós fomos no Museu Dorsal Que é um museu que tem arte mais clássica, né? Ele é numa antiga estação de trem Então a arquitetura do museu é muito linda Então tem várias esculturas maravilhosas por lá Vários quadros incríveis Daqueles museus assim, show de bola Tem que ir Olha, quadros de Renoir É muito lindo Aqui mais algumas fotos lá pelo museu E aí como eu falei Ele era uma antiga estação de trem Tinha esse relógio enorme, né? Onde você consegue tirar foto com a paisagem de Paris atrás Então é uma foto bem concorrida Inclusive tem que ficar atento pra conseguir Tem esses quadros enormes Essas esculturas enormes, tá vendo? É muito lindo Depois de lá nós fomos almoçar nesse restaurante Le Cocotte Que ele é um restaurante de um chefe famoso lá de Paris Esqueci o nome dele agora Christian alguma coisa Enfim, é um restaurante pequenininho Na verdade todos os imóveis lá de Paris São bem pequenininhos Tirando os museus, né? Essas coisas E a comida é maravilhosa Não é muito cara Então eu recomendo Pra quem quiser ter uma experiência diferente Depois fomos lá pro Champs-de-Mars Que é um dos lugares Onde você consegue tirar fotos legais Da Torre Eiffel Esse é um lugar mais pertinho da torre Porque na verdade a torre é no Champs-de-Mars Então você não consegue tirar muitas fotos Tipo de corpo inteiro com a torre Você vai tirar fotos mais assim, né? No máximo E depois quando você vai se aproximando da torre Tá vendo? Você não consegue pegar ela completa Então é um estilo de fotos E aí a gente atravessou a torre Passamos aqui por essa ponte no Rio Sena Tá vendo? Tiramos algumas fotos com a torre Você chega num lugar onde tem esse carrossel Que dá umas fotos bem lindas também E aqui algumas fotos da torre, né? De cima da torre Essas fotos são do segundo andar Porque a gente não subiu até o topo A gente só foi até o segundo andar mesmo E eu acho que as fotos ficam lindas Porque é mais pertinho de Paris, né? Tá vendo? Então aqui são fotos do trocadeiro Aqui é o Rio Sena E aqui fotos do Champs-de-Mars Aqui também algumas fotos dos lados direitos da torre E do lado esquerdo, né? As laterais Tudo depende do referencial, né? Mas ok E aqui algumas fotos lá do trocadeiro Que é onde você vai tirar fotos, assim, de corpo inteiro Com a torre ao fundo Tá vendo? É um outro estilo de foto Diferente do Champs-de-Mars E eu acho que você tem que ter os dois tipos, tá? Depois nós fizemos um passeio de barco Lá pelo Rio Sena Então essas fotos aqui são no barco Quando a gente saiu do nosso passeio Já tava escurecendo Então a torre, ela se ilumina de hora em hora E nós acabamos pegando esse momento exato Tirando essa foto linda E aí a gente foi jantar nesse restaurante chamado Bistro Vitoire Eu acho que é assim que fala E é um bistrozinho É pequeno, não é sofisticado Mas tem uma comida francesa muito boa Comei essa sopa de cebola maravilhosa Um bife tartar E Daniel comeu um hambúrguer Tava tudo muito bom E o preço é legal Depois no outro dia nós fomos na Disneyland Paris Foi nosso primeiro dia por lá A gente fez as principais atrações Do Parque Walt Disney Studios pela manhã Então aqui é quando você chega lá Na Disneyland Paris Aqui essa entrada ainda não é Pra nenhum dos parques especificamente É só onde você faz a checagem de bolsas Aí aqui já é a entrada do Walt Disney Studios E aí quando a gente entra no Walt Disney Studios Logo tem a estátua do Walt Disney Que aqui novamente Walt Disney com o Mickey E temos a Tower of Terror ao fundo E aí depois nós fomos nas áreas do Toy Story Ratatouille Aqui é onde tem a montanha-russa do Crush Do Nemo Mais fotos com a Torre do Terror Fotos do show Mickey and the Magician Que é um show maravilhoso Quem for lá não pode perder E aí na saída do parque Tinha essa oportunidade de foto Aqui com um painel Do Walt Disney Studios Aí a gente tirou essa foto A gente migrou pro outro parque Mais ou menos na hora do almoço Que a gente tinha uma reserva pra almoçar lá Esse aqui é o Disneyland Hotel Que lá na Disneyland Paris é tipo a entrada do parque Pra você só ver o castelo quando você entra mesmo E aqui já é na Main Street O castelo da Bela Dormecida Que é lindíssimo Inclusive muito bonito mesmo Esse parque é uma graça Aí a gente almoçou nesse restaurante Chamado Silver Spur Steakhouse Que é um restaurante table service Que tem na Frontierland Essas foram as nossas escolhas de comida Depois nós fomos fazer atrações As principais atrações desse parque Tava bem frio Um dia chuvoso Uma tarde chuvosa nesse dia Aí a gente aproveitou o que deu pra aproveitar Vamos nessa montanha-russa do Indiana Jones Vamos nas atrações fechadas Que é da Branca de Neve Do Pinóquio E depois nós fomos embora Não ficamos pro show do encerramento Justamente porque tava muito frio Gente Então a gente preferiu Deixar pro nosso próximo dia de parque No dia seguinte Então nós fomos visitar O Arco do Triunfo Na verdade na parte da manhã Nós fomos fazer compras Lá na Primark Mas não tiramos fotos Porque enfim Não tiramos E a tarde nós fomos lá Ver o Arco do Triunfo Passeamos pela Champs-Elysées Aqui na verdade Algumas fotos do Arco do Triunfo Ainda Nós subimos até o topo do Arco Tiramos algumas fotos Lá em cima Tá vendo Eu não sei gente Qual que é a Champs-Elysées Se é essa Ou essa Mas uma é um lado do Arco E o outro É o outro Tá vendo Ainda no topo do Arco As fotos de passeio Na Champs-Elysées Acho que estão No próximo fotolivro Que só tem o topo Do Arco mesmo Essa foto Ela não Parece que é na Champs-Elysées Mas não é É na rua oposta Que inclusive É onde você pode tirar fotos Mais fáceis Com o Arco ao fundo Porque tem menos pessoas Tentando tirar essa foto E aqui uma vista da Torre Eiffel Lá de cima Do Arco Pra finalizar Aqui na parte de trás Fotolivro Eu botei essa foto Linda com a torre E que eu sou apaixonada Por ela Olha que graça O próximo fotolivro É esse aqui Também temos dia De Disneyland Paris Museu do Louvre Aqui na Basílica De Sacré-Cœur Esse fotolivro também É só de fotos De Paris Que foi onde a gente Passou mais tempo Então Como eu falei Completando aqui O passeio Do dia 5 Nós passemos Pela Champs-Elysées Fomos aqui Na Pierre Hermé Comprar macarons Fomos na Paul Tomar um lanche Que é uma cafeteria Bem famosa É tipo Starbucks De Paris Se a gente for fazer Uma comparação Depois nós fomos Lá no Pompidou Que é esse centro De arte Onde tem um museu De arte Moderna Também Entre outras exposições Quando você entra Ele é dessa forma E aí você sobe Pelos andares Acho que é no quinto andar Se eu não me engano Que tem a parte De arte moderna Tem arte de Andy Warhol Tem arte de Mondrian Eu esqueci o nome Do artista Mas é do movimento Do dadaísmo E esse é o Pompidou visto de fora É um prédio Bem diferente Dos que você costuma ver Lá em Paris E tinha uma oportunidade De foto também No mural Como se fosse a Frida Kahlo Tá vendo? Aí eu quis tirar Depois no outro dia Nós fomos lá visitar O museu do Louvre Nós chegamos lá Bem cedinho Antes do museu abrir Como era inverno Ainda tava Meio escurinho Então É por isso que as fotos Não tem muito sol Tá vendo? Mas ainda assim São incríveis As fotos da pirâmide Como tava na parte Do inverno Eles aproveitam pra Dar manutenções Nas fontes Que tem ali Em torno das pirâmides Por isso que tá sem água Tirei a foto clássica Segurando o topinho Da pirâmide Porque clichês São clichês Por um motivo Tirei fotos Das principais Artes Mas não tem como Tirar foto de tudo No Louvre É impossível Aqui minha foto Com a Mona Lisa Que não poderia Deixar de ser Chegamos cedinho Pra ver A Mona Lisa Conseguimos tirar fotos Sem muita gente Perto Tá vendo? Algumas outras fotos Ao longo do museu Esse museu É muito lindo Gente Cada mergulho É um flash Se você deixar Se ficar só Tirando foto O tempo todo Porque realmente Tem muitas oportunidades Muitas obras Incríveis E o museu É enorme Nós ficamos lá A manhã inteira Quando a gente saiu Já era em torno De meio dia Ou por aí Já tinha bastante sol Tá vendo? Foi até um pouco Difícil de tirar as fotos Que a luminosidade Atrapalha um pouco Aqui do lado de fora Aqui é o arco Do triunfo Do carrossel Que é um outro arco Que tem ali Perto do Louvre Entre o Louvre E o Jardim das Tulherias Aí nós fomos almoçar Nesse restaurante Chamado Le Soufflé Que é especializado Em suflês E eu amei Achei muito bom Não é muito barato Mas é muito gostoso Depois passeamos aqui Pelos Jardins das Tulherias Que estavam com as árvores Peladinhas Mas ainda assim É um lugar lindo demais Gente Impressionante De verdade E aí fomos no Museu L'Orangerie Que pra mim É o melhor museu Que tem Porque eu amo Essa obra de arte Que são as limféias De Monet Eu acho que é a arte Mais impressionante Que eu já vi Ao vivo Na vida E esse museu Ele fica dentro Do Jardim das Tulherias Então É muito fácil De combinar Com uma visita Ao Louvre Porque fica bem pertinho Aqui mais fotos Nos jardins E os jardins Gente Das Tulherias Eles terminam lá Na Place de la Concorde Ou Praça da Concorde Então Nós já saímos Lá do Museu L'Orangerie E fomos tirar fotos Na praça Então Né Essa foto aqui É lá na Praça da Concorde Aqui É a Praça da Concorde Com a torre E foi ao fundo E de lá A gente foi andando Até essa ponte Chamada Ponte Alexandre Terceiro Que é uma ponte Linda também Acho que é a mais famosa Lá de Paris Porque ela tem essa arquitetura Toda dourada Né Então ela é bem Pomposa Vamos dizer assim Todo mundo quer tirar Uma foto com ela Então A gente foi tirar Nossa foto também Depois de lá Nós pegamos o metrô E fomos conhecer A Saint-Chapelle Que é essa Igreja aqui Mas Não perdemos a oportunidade De passar também lá Em frente A Catedral de Notre Dame Que infelizmente Estava fechada Por conta dos incêndios Que teve No ano de 2019 Né Ela ainda está Em restauração Mas a gente Pôde tirar foto Assim na parte de fora Tá vendo Aqui a Catedral Lá ao fundo E aqui mais pertinho Essas fotos São na Saint-Chapelle Que é uma igreja Que tem esses vitrais Muito lindos É uma visita Bem rapidinha Porque não tem Muita coisa na igreja Não é uma igreja Muito grande Mas vale a pena Porque ela é muito linda Depois a noite Nós fomos jantar Nesse restaurante Chamado Lausacean Que é um bar Que serve Flamencuch Que é tipo Uma pizza Só que ela é feita Numa massa diferente Eu super recomendo Porque o valor É acessível Assim pros padrões De Paris Não é caro E é muito gostoso Sério mesmo Depois no outro dia Nós fomos lá Na Disneyland Paris Nós fizemos Mais atrações Acho que focamos mais No Disneyland Park Nem sei se tem fotos Do Walt Disney Studios Porque a gente ficou lá Muito pouquinho tempo Então temos algumas fotos Aqui na Frontierland Mais uma foto com o Castel Porque a gente não perde A oportunidade Depois na Adventureland Minha foto com o Gênio Esqueci de botar O autógrafo dele aqui Ainda não fiz esse registro Os fotolivros são Mais novos Então acabei não completando ainda Depois nossa foto Com o Mr. Smee E com o Capitão Gancho Também tá faltando Dos autógrafos Deles aí Que eu peguei Algumas outras fotos Na Adventureland Essas duas aqui São já na Discoveryland Que é a área Que tem lá No lugar da Tomorrowland Lá não tem Tomorrowland Tem essa Discoveryland Que é uma área Mais espacial Assim né Depois algumas outras fotos Com o Castelo Da Bela Adormecida Essas fotos aqui São dentro do castelo Aqui da Malévola O dragão que tem lá Na parte de baixo Do castelo É o único castelo Que tem isso aqui Depois tiramos fotos Também com o Pinóquio E com o Geppetto Também tá faltando O autógrafo deles E algumas outras fotos Da parada Nesse dia a gente assistiu A parada Que lá se chama Stars on Parade É muito linda Essa parada Tem vários personagens Tá vendo? Mickey e Minnie Personagens Toy Story As princesas Tem procurando Nemo Tem Rei Leão Vários personagens Que não tem Na Disney World Na parada de lá Fomos no labirinto Da Alice Que é bem legal Pra tirar fotos Também Tá vendo? Mais fotos com o castelo Já à noite E nesse dia A gente ficou Pra assistir o show de fogos Mas antes a gente Deu uma saídinha Do parque Fomos lá na Disney Village Que é o centro De compras e entretenimento Lá da Disneyland Paris E aí nós jantamos Lá no Earl of Sandwich Que é tipo Vem de sanduíche Tipo sopa E assim Mas é bem melhor É muito bom E voltamos Pra assistir o show De encerramento E Daniel tirou Essa foto linda Do castelo à noite No outro dia Nós fomos passear Lá em Montmartre Começamos o nosso dia Com um brunch Por lá Um domingo Bem parisiense Começando de um jeito Bem parisiense Comemos ovos Benedict Que gente É uma coisa de doido Muito bom Passeamos lá Pelas ruas de Montmartre Fomos lá na Basílica de Sacré-Cœur Temos algumas fotos Aqui da Basílica Que é muito linda Também tem uma vista Maravilhosa de Paris É o ponto mais alto De Paris E o resto desse dia Continua no próximo Fotolivro Pra finalizar Coloquei essa foto Aqui com Uma das pirâmides Lá do Louvre Que eu achei linda Agora O terceiro fotolivro Que é onde eu termino Essas fotos Desse nosso último dia Em Paris E já começam as fotos De Amsterdã Aqui mais fotos Lá na região De Montmartre Que é o muro Do Eu Te Amo Que tem o Eu Te Amo Escrito em não sei Quantas línguas Aqui é aquele café Lá do filme Amélie Polan Pra quem conhece Pra quem já assistiu O Moulin Rouge Que a gente só viu De fora Porque os shows Lá são bem carinhos Os shows de cabarelli Funciona até hoje Tá gente Mas a gente Não foi assistir um show Só vimos de fora Aqui também Depois nós fomos ver O Palácio O Garnier de Fora Que é onde funciona A Ópera de Paris E fomos também Lá na Place De La Madeleine Que tem essa igreja Também muito bonita Uma arquitetura Bem legal E depois nós fomos Lá na Galerias Lafayette Só ver mesmo Gente Porque as coisas São bem caras Por lá Então não rolou De comprar nada É claro Só fomos lá Ver mesmo Depois tomamos Um lanche Lá no Mac Café Voltamos pro hotel Demos uma descansada E depois da noite Nós fomos jantar Nesse restaurante Chamado Vila Montmartre Que fica perto Do Hard Rock Café Inclusive E foi uma grata Surpresa Porque a gente Acabou parando Sem querer Nesse restaurante Mas o preço É bem legal E a comida Tava muito boa No outro dia Nós viajamos de carro Nós fomos até a locadora Pegamos o carro alugado E fomos viajando Até a Sardão Aqui é lá perto Do nosso hotel O Daniel Que tirou umas fotos Do carro Porque era um carro Daqueles assim Bem negociados E aí depois A gente pegou o tram Que é aquele Bondinho Fomos passear Pela cidade Que já era De tarde Nós fizemos Um passeio de barco Pelos canais De Amsterdão Lá tiramos Tiramos umas fotos Fomos jantar Nesse lugar Chamado Brower Ridge De Prael Provavelmente Estou pronunciando Errado Mas Brower Ridge É tipo Cervejaria É a casa E conhecer De conhecer Alguns pontos turísticos Eles não passam Tem vários Várias personalidades famosas Que estão Enterradas Lá Foram sepultadas Lá Então é um ponto turístico Bem importante Depois nós fomos almoçar Nesse restaurante Aqui Que foi uma indicação Dos vlogs Da AG Flores Então o nome dele É De Brabant Zap Não sei se é assim Que se fala Mas é um restaurante Legal pra você Tomar uma cerveja E comer Algumas coisas Que combinam Com essas cervejas Que na verdade São uma especialidade Da casa Porque tem uma Carta de cervejas Bem grande E gostei bastante Desse restaurante A gente foi Na casa de Anne Frank Nesse dia também Mas não pode Fotografar Ou filmar Dentro da casa Da Anne Frank E como tava chovendo Muito Não deu pra tirar Uma foto Do lado de fora Da casa Nesse dia Vocês vão ver Que no outro dia A gente tirou E aí de lá Nós fomos No Ritzkis Museum Que é o tipo Museu da cidade Acho que é Essa tradução Museu da cidade Ou Museu do Estado Agora eu não me recordo Mas é esse museu Que tem É o principal museu De Amsterdã Como se fosse tipo O Museu do Orsay De Amsterdã Não vou dizer Que é o Louvre Porque ele não tem Apesar dele ser muito grande Não é tão grande assim Enfim Tem artes bem famosas De Vermeer Outros pintores De Rembrandt Enfim Vários outros pintores Holandeses E artes de outros pintores De outras Nacionalidades Também É um museu bem legal No outro dia No outro dia Tava já um dia Bem ensolarado Graças a Deus Nós fomos passear Lá em Zanzhans Que é um vilarejo Onde funcionam moinhos Até hoje Existem moinhos Em funcionamento Que você pode Inclusive Visitar Então nós fomos Até lá Olha que lindo Esse lugar Gente A paisagem De lá É incrível Vale muito a pena Visitar Fica A uns 20 A 30 minutos De Amsterdã De carro De transporte público Demora mais Mas sério Vale muito a pena Porque o lugar É muito lindo E aí nós visitamos Um dos museus Lá também Tem uma loja De tamancos Tem uma queijaria Tem loja De souvenirs Mas o mais legal É a paisagem mesmo Tem um museu Também Do vilarejo Que você pode visitar Conta a história Do vilarejo Tem também Alguns quadros De Monet Tá vendo Alguns quadros De outros pintores famosos Também Vale a pena Se você for até lá Depois nós voltamos Para Amsterdã Já almoçamos Por lá Nessa The Pancake Bakery É uma das várias Casas de panqueca Holandesa Que tem lá Não espere Uma panqueca Igual a americana É bem diferente Inclusive É mais especializada Na salgada Essa é a panqueca holandesa Isso aqui é um omelete Que o Daniel preferiu comer Não quis experimentar A panqueca Depois nossa sobremesa Foi lá no Winkel 43 Que é essa cafeteria Bem famosa Muita gente quer visitar Para provar A tradicional torta de maçã Não poderia deixar De fazer isso também E depois A tarde Nosso passeio Foi pelos canais De Amsterdânia Estamos passando Por vários pontos Turísticos Dos canais Um deles A casa de Anne Frank Falei que a gente tinha tirado foto Na frente dela No outro dia E aí fomos passeando E tirando fotos Pelos canais Estão vendo Várias fotos lindas Porque o lugar é incrível Visitamos também O museu da Casa Barco Que Para ver como é que é Uma casa barco Por dentro Tiramos algumas fotos Que você pode tirar Fomos nesse Beijing Hof Que é tipo Um jardim escondido Num Não é um convento O nome Eu esqueci o nome Agora Mas é um lugar Religioso Onde as Não são freiras Eu acho Mas enfim As mulheres religiosas Ficam Moram aqui Nessas casinhas E aí tem um jardim Ele é meio escondidinho Mas é muito bonito Esse é o mercado Das flores Aqui a praça Rembrandt Onde tem essa estátua De Rembrandt Nós fomos até lá também Depois fomos até A sinagoga portuguesa Que é um outro Templo religioso Muito importante Muito tradicional Lá de Amsterdã É um dos Únicos Templos Que sobreviveu Uma das únicas Sinagogas Na verdade Que sobreviveu A segunda guerra mundial Os bombardeios E depois fomos visitar A casa De Rembrandt Que é tipo Um museu Era a casa dele Antigamente Mas é tipo Um museu Que conta a história Da vida dele Mostra o ateliê dele Algumas pinturas Algumas peças Que ele tinha Objetos pessoais E por fim Fomos jantar lá No Hard Rock Café Pra conhecer também E aqui Pra finalizar O fotolivro Coloquei essa foto Maravilhosa Com os moinhos De Zanzes Hans Agora vamos ao último Fotolivro Vou mostrar o resto Das fotos de Amsterdã Nossas fotos lá No Parque Efteling Também lá no Holanda Que a gente foi visitar E nossas fotos Em Berlim Nosso 12º dia de viagem A gente começou Visitando Um Vondel Parque Que é o tipo Central Park Lá de Amsterdã Um parque onde Os holandeses visitam Fazem suas Exercícios físicos Brincam com as crianças Levam os cachorros Pra passear Esse tipo de coisa Depois nós fomos Lá na Museum Plain Que é a praça Dos museus O Rijks Museum Ele dá Uma das entradas dele É aqui por essa praça Aquela outra foto Que eu mostrei pra vocês É do lado oposto Que foi por onde A gente entrou Da outra vez E fomos visitar Também o Museu Van Gogh O museu É muito, muito legal Conta a história Da vida do artista Tem objetos pessoais Tem vários quadros Famosos Como o quarto Gerações Depois Aqui também Ainda lá no Museu Van Gogh Depois nós fomos Caminhando até O Albert Kuipe Market Tiramos algumas fotos Pelas ruas Esse mercado É o maior mercado Assim Maior feirinha Mercado a céu aberto Lá de Amsterdã Tem várias coisinhas Pra comprar Tem comidinhas legais Também Então a gente Almoçou por lá Comemos estropo waffles E depois Como tava ventando Muito, 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 muito A gente voltou pro hotel Ficamos lá um tempo Depois retornamos Pra irmos lá No Heining Experience Só que Quando a gente chegou lá A gente Foi na época Da questão do coronavírus E tal Quando Foi declarada A pandemia E aí A Heineken Experience Tinha fechado Eles não podiam mais Receber visitantes Então nós Acabamos não conseguindo Visitar Depois no outro dia Nós fomos lá No parque Efteling Nós conseguimos pegar O último dia Do parque Antes dele ser fechado Também por causa Da pandemia Tava bem vazio Acho que justamente Porque muita gente Não sabia se ele ia Permanecer aberto Ou não Mas valeu muito a pena Porque a gente Se divertiu Bastante Só que não tiramos Muitas fotos Porque eu tava Meio desanimada E preocupada Por causa da questão Da pandemia Pra falar a verdade Mas o parque É muito legal Pra quem gosta De parque de diversões Vale muito A pena Tem as montanhas russas Bem legais As paisagens São bem bonitas Tem atrações Bem legais Tá vendo Vale a pena Fica uma hora De carro Mais ou menos Lá de Amsterdã E tiramos mais fotos externas Não tiramos muitas fotos Dentro das atrações Mas é bem legal O parque Tá No outro dia Nós viajamos De Amsterdã Até Berlim Nós chegamos Já no final da tarde Em Berlim Gente Nós praticamente Só tiramos fotos externas Por isso Vocês vão ver Que não tem Muitas fotos Não conseguimos Visitar muitos Pontos turísticos Por conta Da questão Da pandemia Né Então Passeamos pouco Por lá Mas deu pra conhecer Um pouco da cidade No primeiro dia Como a gente chegou No final da tarde A gente só passeou Lá na Potsdamer Platz Que é perto Lá do hotel Que a gente ficou Jantamos Num restaurante Por lá mesmo Na praça Chamado Corroborir Não sei se é assim que fala Mas é um restaurante Bem gostosinho No outro dia A gente foi Passear aqui Na Gerdarmen Market Não dá pra falar Esses nomes Né gente Que é uma praça Muito linda Que tem alguns Monumentos Só tiramos fotos Por fora mesmo Porque como eu falei As coisas estavam Fechadas Aqui algumas fotos Ainda dessa Praça Que eu falei Depois nós fomos Andando Até a Bebel Platz Fomos tirando Algumas fotos Pelo caminho Olha como Berlim É uma cidade É uma cidade Muito linda Ela tem um misto Entre Prédios antigos E prédios modernos Isso é muito legal A Bebel Platz Também tem Alguns prédios Importantes Que também não Podemos visitar Depois fomos lá Na ilha dos museus Que é onde tem Cinco museus Bem importantes Lá de Berlim Que também Infelizmente Não pudemos visitar Por conta Da questão Do coronavírus Estava tudo fechado Gente Então a gente Só conseguiu Tirar fotos Externas Mesmo Aqui é a Berliner Dom Que é uma das Catedrais Lá de Berlim Aí nós fomos Almoçar Nesse restaurante Na verdade Comer um pronte Nesse restaurante Chamado Hofbrau Wursthaus Que é a casa Dessa cerveja Hofbrau É E foi Muito legal É um pronte Bem alemão Nessa cara Bavária Eles simulam Como se fosse Um birgarten Mesmo Que interno E é um buffet Foi Nossa Muito bom Gente A cerveja É num preço Bem legal E você paga Um preço fixo Para comer O quanto quiser Depois nós visitamos A Alexanderplatz E conseguimos Visitar a torre da TV Ela ainda estava aberta Para visitação Pelos turistas Ainda Era um dos poucos Monumentos de Berlim Que estavam abertos Então nós conseguimos Visitar É uma torre Bem alta Que dá uma vista De 360 graus Para a cidade Está vendo Tiramos algumas fotos Lá no topo Comemos também Lá no Starbucks Que tem na praça Depois nós fomos Para essa praça Chamada Nicolai Kirchplatz Que é onde tem Essa igreja De São Nicolau Aqui ainda Lá na Alexanderplatz Aqui também E depois já Lá na Nicolau Kirchplatz Nós fomos Nós fomos andando Até lá Porque a gente Estava evitando Pegar transporte público Então fomos conseguindo Conhecer bastante De Berlim Nas ruas No outro dia Nós visitamos Alguns pontos importantes De Berlim Da época da Segunda Guerra Mundial Fomos aqui No Checkpoint Charlie Aqui a exposição Topografia do Terror Essa a gente Não conseguiu Entrar Infelizmente Para visitar Eu queria muito Mas não rolou Aqui é o museu Dos Trabi Trabi World Que se chama Que são esses Carrinhos antigos Que existiam Em Berlim Antigamente Você pode até Fazer passeios Alugar um carrinho Desse Mas nós não fizemos Fomos aqui No Memorial do Holocausto Que é a céu aberto Então é um ponto Turístico que deu Para a gente visitar Também fomos No Portão de Brandemburgo Aqui é o Tiergarten Que é o parque Que tem em frente Aqui o Portão de Brandemburgo Aqui é o Palácio do Governo Só que infelizmente A gente não conseguiu Visitar Porque Enfim Coronavírus Aqui algumas outras fotos Lá no Tiergarten Nós acabamos Almoçando nesse restaurante Que tem Em frente ao Tiergarten Pertinho do Portão de Brandemburgo Que é muito bom Também Chama Hopfinger Braun De comida alemã Depois Vamos visitar A Eastside Gallery Que é um dos Na verdade É o maior trecho Do Muro de Berlim Que ainda está de pé Então tiramos Algumas fotos Por lá Você vê Que Berlim ainda tem Vários pontos turísticos A céu aberto Que deu para a gente Visitar Vários marcos Da Segunda Guerra Então isso foi Bem legal Porque a gente Conseguiu Visitar a cidade Mesmo Sem poder entrar Em muitos outros Monumentos Depois pegamos o carro Fomos até o Memorial Do Muro de Berlim Que é meio longe Lá da região Onde a gente Estava ficando A gente achava bonito A gente ia tirando foto Aí nós chegamos Nessa igreja aqui Que é uma igreja Que foi bombardeada Durante a Segunda Guerra Mundial Essa torre da igreja Foi tudo o que sobrou Mas eles não quiseram Demolir Quiseram deixar ela Dessa forma Para lembrar Das questões Do bombardeio Das questões da guerra E depois eles Construíram Essa outra torre Essa outra parte Aqui Que é onde funciona A igreja Exatamente hoje Mas deixaram A torre antiga Para relembrar O sofrimento Que a guerra Trouxe Depois nós fomos Nessa outra parte Do Die Garten Que fica bem longe Daquela parte Que a gente foi No dia anterior Que é onde tem Esse café Andeuse Não sei se é assim Que fala Mas é um Beer Garten Um restaurante Que tem um Beer Garten Onde a gente almoçou Também de comida alemã Muito bom E os preços Lá em Berlim São bem legais Tá gente E por fim Nosso passeio Lá na Kurfursterdamm Que é tipo A Champs-Élysées De Berlim Vamos dizer assim É uma rua Que tem várias lojas Restaurantes Coisas assim Inclusive É lá pertinho Que fica O Hard Rock Café De Berlim Que a gente gostaria De visitar também Mas como está fechado A gente não conseguiu Então passeamos aqui Pela rua Fizemos Algumas compras E no outro dia A gente já retornou Pra Paris Que era onde a gente Ia pegar O nosso voo De volta E finalizamos Os passeios Pela Europa Pra finalizar Esse fotolivro Coloquei aqui Uma foto Do portão De Brandemburgo E é isso Bom gente Então é isso Esses eram os fotolivros Que eu tinha Pra mostrar pra vocês No vídeo de hoje Espero muito Que vocês tenham gostado De rememorar Essa viagem Aqui comigo Caso você não tenha Assistido os vlogs Ainda Não deixe de assistir Porque estão Muito legais Eu sou apaixonada Por esses vlogs De viagem para a Europa Se tiver ficado Com alguma dúvida Pode deixar aí Nos comentários Que eu ajudo vocês Como eu puder Mais uma vez Muito obrigada Por acompanharem o canal Pra assistirem o vídeo Até o finalzinho E até a próxima E até a próxima